Música Gente, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês mais uma casa aqui no Condomínio Terras de São José 1 Essa belíssima casa, maravilhosa, com 630 metros quadrados de área construída e um terreno de 2.600 metros Olha, bacana dizer que as pessoas gostam de vir para o interior para Itu Por quê? Porque fica próximo a São Paulo, 50 minutos de estrada, tem fácil acesso pela rodovia Castelo Branco Pela rodovia dos Bandeirantes, ou seja, é muito fácil E a segurança, tranquilidade, qualidade de vida, escola para as crianças É tudo isso que você tem morando aqui no interior de São Paulo É isso aí, vou apresentar para vocês essa maravilhosa casa Que já começa com essa garagem linda, que cabe praticamente 2 a 3 carros Eu acho bacana essa garagem, porque tem esse espaço aqui de madeira, essa cobertura de madeira E vidro por cima, que traz bastante claridade e você vê o céu, fica muito bonito E o legal também é que junta com essa madeira aqui, ripada, na garagem Olha só, uma garagem com madeira ripada, olha que alto nível Muito bonita também, e é madeira mesmo, olha só que bacana Vamos comigo, olha só que bacana esse jardim aqui logo na entrada Trazendo a natureza para dentro da casa também, com madeira ripada e tudo mais Logo entrando aqui, vocês podem ver essa porta aqui pivotante Piso teto, olha que bonita, de madeira ripada também E que te dá um corredor amplo, também com madeira ripada Olha só que corredor maravilhoso Esses pontos de luz aqui, que a noite ficam fantásticos Traz uma claridade aqui na madeira, fica muito bonito mesmo Eu vou começar mostrando essa casa para vocês pela área social da casa A área íntima fica aqui, nessa porta de entrada, nesse hall de entrada Mas eu vou começar a mostrar para vocês a área social E depois fica até o final, porque a suíte master é maravilhosa Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado Vamos começar mostrando a casa Por esse lavabo Que tem essa pia maravilhosa Uma luz de LED passando por trás do espelho, dando bastante contraste Ali você tem uma clara boia, trazendo bastante claridade também no banheiro Um banheiro bonito, com ótimo acabamento E aqui, uma escadinha Alguns lances de escadas, mas assim, super tranquilo Para aumentar o pé direito dessa sala Linda, maravilhosa Olha só, esses móveis aqui Os nichos aqui Espaço de ar-condicionado Então você pode colocar algumas coisas aqui de decoração Fica muito bonito, porque aqui seria o hall de entrada da sua área de lazer Que tem a sua área externa e sua área interna Aqui na área interna, nós temos a área gourmet Que é maravilhosa Já tem a chopeira para os seus churrascos de final de semana Olha só, essa chopeira que não podia deixar de ter Essa ilha aqui, para você preparar as comidas, os drinks e tudo mais Temos aqui um cooktop para esquentar alguma coisinha A churrasqueira elétrica Que também não podia deixar de ter Bastante armários Julio, olha só quanto armário a gente tem aqui Mostra para o pessoal Armário que não falta nessa casa Já está tudo embutido Olha só que legal Os armários aqui estão tudo aqui Para você guardar Seus pratos, seus copos, panelas, tudo mais Então a sua área gourmet Já vai completa Bacana que a área gourmet Ela é junto com a sua cozinha Então para trazer arroz, salada Olha essa cozinha ali Mas eu vou mostrar depois Vamos continuar aqui nessa sala Que fica ao lado da área gourmet Olha o tamanho dessa sala Uma sala gigantesca, grande Temos ali o ponto de ar condicionado Uma sala ampla Olha só que bacana essa sala Ela deixa integrada 100% com a sua piscina Olha só que gostoso É tudo integrado A família fica toda junta Integrada, sempre reunida Seus filhos brincando na piscina Você fazer um churrasco aqui com a sua família Seus parentes aqui Num sofá Curtindo alguma coisa Olha só que bacana No final do dia é o que importa A família estar sempre junta Sempre ao lado Então temos essa sala Com mais pontos de ar condicionado E meu, olha só Essa varanda Essa varanda aqui é muito especial Por quê? Ela traz uma sombrinha gostosa Olha só que sombrinha gostosa Nós estamos na parte da tarde Três horas da tarde agora E olha só que sombrinha gostosa Essa varanda atrás Você pode colocar de repente aqui Algumas almofadas Alguns puffs Ou você tem umas mesas também E olha, para admirar toda essa beleza A natureza Porque essa natureza Ela é 100% em volta da casa Então a natureza está presente 100% na sua casa Para onde você olha Você vê a natureza E o mais legal de tudo É que essa natureza Ela traz bastante privacidade Para você aqui na sua casa Porque os vizinhos do outro lado da rua Eles não te veem E vocês também não veem ele Então a privacidade É outro ponto importante dessa casa Você pode estar aqui Que nenhum vizinho vai estar te olhando Tirando a sua privacidade Então olha só que bacana Essa varanda Você também tem acesso direto aqui Com a sua área de piscina Então olha só Você tem acesso Todo o seu jardim Área de piscina Varanda E você pode voltar aqui Para as suas salas Para a sua área de gourmet Então a integração dessa casa É bem importante Agora vamos chegar aqui Que é importante a gente apresentar Essa piscina Essa piscina já tem essa hidro Uma piscina aquecida Com aquecimento solar Então temos a hidro Você pode de repente Aquecer só a hidro Ou só a piscina Ou aquecer os dois Então vai do seu uso Do dia que você vai estar Usando a piscina ou a hidro E essa piscina é legal Que você tem um deck de madeira Onde você consegue colocar Algumas mesas Espreguiçadeiras Temos aqui uma ilha também Para colocar espreguiçadeira É uma piscina Que tem escadinha Uma piscina rasa Para as suas crianças Brincarem É uma piscina com borda infinita Que eu vou pedir para o Júlio Ir lá atrás Para mostrar Que agora a piscina Não está tão cheia Mas temos borda infinita E ali A água cai toda para baixo Quero que o Júlio mostre para vocês E aproveita e mostra A área verde em volta da casa Olha só que gostoso Então a piscina de borda infinita A água fica caindo lá Quando enche um pouquinho mais ela Temos aqui o jardim E o bacana é que as suítes Todas elas estão aqui As cinco suítes dessa casa Tem ligação direta também Por fora Se você quiser sair direto da piscina Está aqui As suas suítes Se você sai direto E já cai direto na piscina Num dia de calor Num dia de verão E aqui temos aqui Essas plantas aqui Para ficar mais bonito também Né Essa casa aqui Acabou de ficar pronta Olha Maravilhosa essa casa 630 metros de área construída Ótimo acabamento Piscina aquecida Aqui tem também Energia fotovoltaica Ou seja A sua conta de energia Vai vir baixa Porque aqui você vai produzir energia Júlio, vem comigo Que agora a gente vai mostrar para vocês O banheiro Da piscina Da sua área externa Lembrando que você tem um lavabo Para a área interna Mas para a piscina Nós temos um banheiro aqui Júlio, mostra É um banheiro top Por quê? Porque ele tem até área de banho Então se um amigo seu Vem passar o dia aqui Ele é de São Paulo Vem passar o dia Ele pode tomar um banho aqui E ir embora Para casa De banho tomado E tudo mais Só que é claro Você tem cinco suítes aqui A primeira master Você e sua esposa Seu filho Sua filha Vai sobrar ainda Duas suítes Tem suítes de sobra Gosto muito dessa parte Aqui da casa Viu Júlio Porque a badeira Ela traz Um requinte gostoso Um requinte muito gostoso Mas antes De eu ir Para suítes Para área íntima Eu vou mostrar para vocês A cozinha Que eu falei Eu já estava esquecendo O Júlio deu um toque Aqui Feito assim Para eu esquecer Eu estava esquecendo Obrigado Júlio Valeu Olha só essa cozinha Uma cozinha ampla Essa ilha no meio Eu adoro Cozinha com ilha no meio Por que? A gente coloca aqui O cooktop O exaltor E você ganha espaço Na onde? Ali ó Na área da pia Para você colocar De repente uma salada ali Colocar os pratos Tem duas cubas Aqui na pia Olha só que bacana Espaço Se você tivesse o fogão Aqui você perdeu Muito espaço Então essa ilha Ajuda bastante E ajuda também Na quantidade de armários Olha só Você pode ter mais armários Aqui você coloca A sua lavadora de louças Que não pode deixar De ter A sua lavadora de louças Ajuda bastante E olha só a quantidade De armários Acho bacana também Esse armário aqui De pratos Copos Tudo mais Porque tem esse vidro Tipo um reflecta Que fica meio transparente E meio refletor Assim Muito bacana Fica muito bonito E aqui a dispensa Uma dispensa generosa Que você vai poder guardar Bastante alimentos Olha só que bacana E aqui Você tem A sua área de serviço Com a sua pia Aqui você pode colocar As máquinas de lavar roupa Secar roupa Tem espaço suficiente Para pelo menos Duas Até três máquinas Já tem aqui Sistema de água Para duas máquinas Sistema de energia Ali para Secadora de roupas Sistema aqui Da fotovoltaica E aqui Você tem A área Dos funcionários Que é o que? É uma suíte De funcionário Com o mesmo acabamento Das suíces de dentro Olha só que bacana Uma suíte espaçosa Para o seu funcionário E aqui o banheiro dele Olha só que bacana E o mais legal É que essa suíte Você tem acesso Por fora da casa Então seu funcionário Ele chega Durante o dia Para trabalhar Porque hoje Dificilmente Os funcionários Moram na casa A gente oferece Os quartos O banheiro É para ele ter Um lugar para descanso Trocar de roupa Tomar um banho Caso precise E aqui Esse corredor Você tem acesso Para a parte De fora da casa Olha só que bacana Seus cachorros Aqui tem um espaço Para sair Para ir para casa Brincar Tudo mais Então Mostramos aqui A área De serviço Da casa Você fecha aqui Olha que bacana Não tem a fechadura Bem discreto Fica bem Sutil Então a cozinha Maravilhosa E essa porta de correr Que você faz o seguinte Está tendo churrasco Você fecha aqui Dando bastante privacidade Tanto para a sua funcionária Como privacidade Para os seus amigos Para os seus familiares Bote Então Acabamos de apresentar Agora para vocês A área Social da casa E agora vamos Para a área Íntima da casa Onde temos Cinco Maravilhosas Suítes E eu quero que você Fique até o final Porque a suíte master Quem não vai querer Uma suíte master Como essa Eu me apaixonei por ela Enquanto o Júlio Fazia as fotos Eu fui lá E fiquei pensando Onde eu colocaria a cama Onde eu colocaria os móveis É demais Ela é ampla Maravilhosa Fica até o final Para ver Então aqui Temos esse hall De entrada Da área íntima Onde você pode De repente Colocar um móvel Aqui também Para já fazer Uma decoração E aqui Nós temos aqui Essas portas De correr também Que você deixa Tudo aberto Bonito Bastante ventilação Bastante iluminação Esse corredor todo É da área íntima Então Todas as cinco suítes Estão neles Vamos começar aqui Pela primeira suíte Olha só que bacana Júlio Todas as suítes Elas tem armários Já preparada Para receber Os próximos moradores Você Nessa casa Tem os armários Embutidos Aqui temos o banheiro Da primeira suíte Todos os banheiros Eles tem Clara boia Para ter uma iluminação boa Eles tem A torneira Quente e frio Todas as suítes Tem Espaço Para infraestrutura Para ar-condicionado Bastante tomadas Tomada É o que não falta Nessa casa Eles se preocuparam Em colocar bastante tomada E todas elas Tem A saída direto Para a sua Área de lazer Tem tela mosqueteiro Tela de vidro E tem uma sanca Aqui Para você colocar A cortina Você pode De repente Colocar uma cortina elétrica Então Já fizeram a sanca Pensando nisso Então Você pega essa porta De correr Abre E deixa integrada Com a sua parte De lazer E olha que bacana Esses armários Aqui são grandes Não precisa de uns armários Na casa Nos quartos Pode colocar a cama Armários daqui É o suficiente Vamos lá Aqui no lado esquerdo Ainda Temos a segunda suíte Depois eu vou mostrar O lado direito Vamos continuar Nas suítes Também tem um armário Aqui Um belo de um armário Gavetas Trilhos O banheiro Sistema de ar Consonado Toda infra preparada Né Janelas Do chão Ao teto Porta balcão E a visão Maravilhosa Da sua área De lazer Fala a verdade Que você não gostaria De estar aqui Na sua cama Olhar pra fora E ver isso A piscina Convidativa Área de lazer Natureza Olha só que tranquilidade De vida Respirar um ar fresco Como é que gostoso isso Manda uma paz E é isso que Essa casa oferece É isso que o seu condomínio Terras de São José 1 Oferece Tranquilidade Paz Segurança Que é importante Vamos lá Pra terceira suíte Que também Tem o armário Embutido No corredor Ele não é pra fora Ele é pra dentro Eles fizeram pensando nisso Pra ser pra dentro Do corredor O banheiro Igual Os outros Cada vez que você Entra mais pra casa A vista vai ficando melhor Por quê? Porque você está conseguindo Ver mais a natureza Mais a área gourmet Né Os últimos quartos Sempre são os mais disputados E é por isso Que o último quarto É a quarta suíte Master Claro Que a gente já vai mostrar Rapidinho pra vocês E aqui Temos a quarta E penúltima suíte Também Com armário embutido No corredor de entrada O mesmo sistema Com gavetas Pra você guardar Suas roupas íntimas Trilho aqui Pra você colocar Suas calças Suas camisas O banheiro Também Com luz atrás do espelho Clarabóia Sistema de Água quente Água fria Sistema de ar condicionado Aqui A infra toda ligada Bastante tomada Toda a infraestrutura Igual E mais uma vez A sua vista Maravilhosa Tá E agora A última Suíte Que eu falei Pra vocês ficarem Até o final Porque a Suíte Porque a Suíte Master Que ela fica Aqui Mas peraí Antes Você deve estar com vontade De ver a sua Suíte Master Eu estou fazendo uma propaganda dela E eu tenho certeza Que você vai se apaixonar Do jeito que eu gostei Me apaixonei Então Pra não Né Não ir direto lá Deixar um pouquinho Vocês mais com vontade Desculpa tá Mas eu vou mostrar Essas duas áreas aqui Quando a gente entra Do corredor Fica no nosso lado direito Agora tá no seu lado esquerdo Que é O Home Cinema Olha só o tamanho Desse Home Cinema Piso de madeira Área íntima Já deu um piso de madeira Mais bonito Você tem ali Tá coberto ali Porque eles estão fazendo Uma manutenção no piso Então estão protegendo Ali as lâminas Né Mas assim Você deixa integrado também Você pode abrir E deixar integrado Que olha só que bacana Vem comigo então Julião Mostrar agora Que aqui temos No seu lado esquerdo No meu lado direito O Home Office Hoje muita gente Ainda trabalha Home Office Eu tenho muitos amigos Aqui no condomínio Que tem empresa em São Paulo Eles vão duas vezes Por semana lá E ficam os demais dias aqui Ou seja Trabalhando Home Office Então você tem o seu espaço aqui Pra você fazer o seu trabalho Pode ver que é virado Do outro lado Da sua área de lazer Ninguém vai te atrapalhar Com barulho Você vai poder fazer O seu trabalho aqui Seus filhos podem fazer O trabalho de escola Aqui também Que é um espaço Mais reservado Pra esse tipo Você coloca uma impressora Bancada de escritório Fica bonito Olha só Aí cabe muita coisa Então Seu Home Office Que o Júlio Tá mostrando mais uma vez Eu já até Me penso trabalhando aqui O Júlio Editando os vídeos Aqui hein Júlio Curti Olha lá Falei Se eu puder Tô pula na piscina No fim do expediente Pula na piscina Vamos pular Na próxima A gente vai ter que começar A trazer sabe o que Sunga Ou bermuda Pra depois da filmagem Pular na piscina É pra testar e aprovar E outra Eu tenho que filmar Eu na piscina Exato Eu tenho que filmar Mostrar que a piscina É boa mesmo Realmente Então Na próxima Eu acho que eu vou pular Na piscina Vocês vão ver O de bermudinha E tal Ela tá marcada Tá marcada Bom vamos lá E agora calma Calma Agora a gente vai Pra suíte master Eu fiquei apaixonado Por ela Por quê? Tem alguns fatores O primeiro Olha só Esse closet Olha o tamanho Desse closet Bacana Armários Todos os lados Eu vou passar por você Júlio Porque eu quero mostrar Olha só Isso Gavetas Espaço É o que não falta Vai caber as suas roupas É claro Você homem tem pouca roupa A mulher ocupa tudo E o homem fica com essas duas partes Beleza Mas olha o tamanho Olha o tamanho Desses armários Todos tem gaveta Todos tem pra você Colocar as calças Camisas Ternos Vestidos Ou seja Espaço é o que não falta E olha só Tem uma clara boia Uma clara boia Que traz bastante iluminação Porque é importante Você ter iluminação Pra você poder se enxergar Se vestir E o detalhe Olha É que ela é um pouco mais Descolada na parede Então traz bastante iluminação E traz bastante ar Importante você ter ar Você ter ar aqui No seu closet Por quê? Porque as suas roupas Respirarem mais E elas não mofarem Isso é uma dica Que eu dou Sempre pensem nisso Espaço Pra ter ar E aqui A gente vai entrar Pra área de banho Que é outro fator importante Que eu amei Nessa suíte master E o Júlio vai ter que aparecer agora Porque tem um espelho gigante Olha o tamanho desse espelho Com a luz de LED atrás Dando todo esse contraste Duas cubas A cor dessa cuba Eu acho maravilhosa Essa pia Tem o monocomando Água quente Água fria Move embutido Pra você guardar De repente Papel higiênico Passa de dente Escovas Olha o espaço aqui Grande De repente você pode colocar Um espelho aqui Bacana também Que amplia mais ainda E a área de ducha Que tem esse nicho Na cor cinza Eu acho muito bonito Banheiro nessa cor Duas duchas A ducha senhor E a ducha senhora E a clarabóia Trazendo mais iluminação Mais claridade E você Do banho Você consegue ver a vegetação Olha que gostoso Que privacidade Você está tomando banho E ver a natureza E agora Meus queridos Minhas queridas Sejam bem vindos A suíte master A sua suíte master Olha só O tamanho Dessa suíte Olha o tamanho E o bacana Tem uma janela Aqui lateral Né Uma porta balcão Com espaço Para você colocar A sua cortina Uma cortina elétrica Vamos supor Que você tem uma vista lateral Né Toda vegetação E aqui Muito espaço Muito espaço E aqui a sua vista Para a sua área de lazer Para a sua área de Gourmet Sua sala Toda vista Para a natureza Olha que gostoso Você está na sua casa Você está no seu quarto Uma tarde como essa Depois do almoço Um fim de semana Um sábado Deitar na sua cama E você poder enxergar isso Você poder enxergar A natureza É apaixonante Como eu falei para vocês Então pessoal É isso Essa casa maravilhosa Que a gente acabou De apresentar para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Essa casa Que tem 2.600 metros De terreno Um terreno bem grande Que vai até lá embaixo E 630 metros De área Construída Com 5 maravilhosas Suítes Completa Área de lazer Área gourmet Piscina com borda Efinita Tudo o que você precisa Para ser muito feliz Aqui no interior De São Paulo Curi Maçoca Brokers Como sempre Está na área E a área